Na onda desta canção Como é de seus braços Que mexe com nossos passos No limite de uma jogada A razão de uma palmada Quando a bola já está a rolar O desejo de haver entrar Nós somos os campeões Sentimos seus corações E o estádio a delirar O vermelho já cobre o mar Canta comigo leixões Canta comigo leixões E o estádio a delirar O vermelho já cobre o mar Com a alma de pensador Em que tu és torcedor De mil sonhos Canta comigo leixões Canta comigo leixões E o estádio a delirar O vermelho já cobre o mar Canta comigo leixões O estádio a delirar O vermelho já cobre o mar E o estádio a delirar Canta comigo leixões 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 Canta comigo leixões